E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez E hoje eu vou assistir um vídeo do canal chamado Mike Almeida E ele fez aqui um imitando as vozes de todos os 151 pokémons da primeira geração, né? Vamos lá! 1, 2, 3 Fala galera! Eu sou o Mike Almeida, bem-vindos ao meu canal Gira, 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 gira Parou, 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 parou Eu tava pensando também em querer fazer um vídeo de pokémon Só que eu tava pensando, eu não quero fazer de pokémon go Até porque eu também tô jogando Então eu tava pensando o que eu pudesse fazer que não precisasse ser sobre o jogo Umas coisas que as pessoas que me conhecem e gostam que eu faço Imbitações Vídeo é meu vídeo de dublagem em que eu fiz o Grinch e o Johnny Bravo Se ele não me der uma vez pique, espero que o chuveiro dele queime Completamente Então eu decidi fazer a imitação dos 151 pokémons da primeira temporada Porque eu não ganhei pros outros Muitos eu sei que vão sair meio cagado porque eu tô meio gripado Então a minha voz tava um pouquinho alterada Então não grybol Então não grybol Isso Mas vamos lá ver como que vai dar isso haha Você que coisas pelas rugeriras ou camisas de Ezdata Palva Sor, pala Palva Sor,I So. Me Poique Col quere os imagens Charmilia Charmilia ficou muito bom Squeddle Squeddle Muito bom também Eeees que é o Christo Eeees Wee wee Merabud 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 Wee 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 doe Wee doe Eeeeee Eeeeee Aaaaah Nossa Nossa mano Eeee Ficou muito legal Aaaaah Aaaaah Faltou um pouquinho mais de agudo no arbok Pikapin Pikaajoru Eee Não dá não dá não dá não dá Ele é baríto e não quase baixa tamem então A MUITADA DE burned G removed e Nu Afra Fla Nidorão não lembra das vozes, mano. Nidorão não lembra das vozes, mano. O azul. Clay Fiba ficou muito legal também. Falta um tiquinho de agudo nessa. Um tiquinho de agudo. Gostei da referência? O queimãozinho chato? O Wadish ficou muito legal também. Para, sai que isso ficou legal. Ou subendo muito. Adoro quando alguém faz isso. Calma. Calma. Caralho, ele é muito bom. O cachorro está me ajudando. Falta um pouquinho mais de gutural nesse. O cachorro ficou muito legal. O cachorro ficou muito legal. Nossa, velho. A Poinita ficou muito legal. Não dá, não dá, não dá. O cabal não dá, não dá. Nossa, mano. O Slowpoke também ficou incrível. Magnemite. Magnemite. Magnetron. Farfet, farfet, farfet. Farfet, velho. Muito legal. A Ternidade. O Silvio. Caramba, vai frente, velho. O Silvio. Caramba, vai frente, velho. Raima. Mamamamamááá. Cientarr. Vai estar, esse também ficou bom. Teste 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 Boa Drums Hypnose Hypnose Teste Teste Boutar Electro Electro Executor Executor Nossa O Executor ficou muito bom O Maruak Também Niggi Tank Koffing O Koffing também ficou muito bom Tensei Bixi estressa a Tango É A Tango é muito estranha O que você pode fazer? O Esmeralda O Esmeralda A Tango O O O O O O O Nossa! As vozes dos três, eu falo só que doiva, eu não lembro. Nossa, velho! As vozes também das evoluções do Dragonair, eu também não lembro. Eu sou apenas uma cópia, uma cópia do meu. Humanos e Pokémons, não devem coexistir juntos. Como prêmio, eu exijo seus Pokémons. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, assista meus outros vídeos que tem por aí. Se você é novo no canal, não sai daqui, espera, fica aí. Tem coisa nova que tá vindo por aí, não sei, vai vir, vai vir. Então é isso galera, um forte abraço e valeu! E aí Tlinger Mike, vamos lá Eu gosto pra caralho Da Breezy Voices Não sei se vocês sabem Mas a Breezy foi o primeiro Canal do Youtube que bombou Por fazer a imitação dos 150 primeiros Pokémons Eu amei aquele vídeo Eu sou inscrito dela, eu assisto todo o santo vídeo dela Eu sou viciado nos vídeos da Breezy E você não me decepcionou Você me surpreendeu, tem vários dos pokémons Que você imitou Eu consigo imitar alguns Não é à toa que eu estava falando no Diglypuff Falta um pouquinho mais de agudo Porque eu consigo, não hoje Quando eu estou me recuperando um pouquinho da gripe Mas depois eu gravo um áudio Sei lá, publico no Twitter pra vocês verem Deu imitando o Diglypuff Fica mais agudo E eu consigo fazer um Pokémon Fica um pouquinho mais parecido Agora o Squirtle Eu faço legalzinho Wartotal Eu faço legalzinho Goldin Mais ou menos E na hora que ele fez o Diglyty Diglyty Trio 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 Eu não resisti, mano Tipo, eu adoro Mano, eu amo Quando alguém vai imitar o Diglyty E o Dugtree Desse jeito, velho Na real Eu amo Amo Quem nunca viu esse episódio No Pokémon clássico Tem que dar um jeito de assistir, velho Eu não lembro qual o número do episódio Mas é muito foda Quero aqui te dar os meus parabéns Você fez a imitação muito legal Como eu falei, né? Você me surpreendeu em vários dos Pokémons, cara E eu fiquei realmente feliz Eu gostei mesmo do vídeo Bom, galerinha Não se esquece de curtir E se inscrever E compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Muito obrigado, meu exército Não se esqueçam Que as sugestões Têm que ser enviadas Pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau